Vá chegando o Jamberli, a da vida 4. Na última colocação, elas vão cruzando os últimos mil metros finais. Na ponta do estúdio, embalagem. Jamberli com o Valde Négio mantendo um correnteiro Just For You com Leandro Henrique em segundo. Por junto, a cerca interna, já sei namorar com Bruno Queiroz, correndo em terceiro. Com Léo Vieira, com Valdomir Blende, correndo em quarto. Regal Tais, com Alexi Mota, correndo em quinto. Sentimental e ir lá por fora com Alexandre Correa na última colocação. Jamberli, Pantiano, correnteiro Just For You em segundo. Já sei namorar em terceiro contorno, a prova de chegada e entram pela reta final do grande prêmio. Luiz Fernando, Cirne, Lima, Jamberli, Pantiano, vem tranquilo. Joaquim no dorso, mantém um correnteiro Just For You, avança por fora. Tenta encurtar na ponta de Jamberli, um correnteiro Just For You. Joaquim passou o chicote para a canhota, avança por fora. Com Regal Tati, tomando a terceira, já sei namorar. Correndo em quarto, Sentimental Lady em quinto. Lalo Vieira e a sexta na ponta de Jamberli, por junto, a cerca interna. Um correnteiro avança, Regal Tati vai tomando a segunda, a pretinha avança por fora. E vem tentar na primeira colocação, já dominou sem luta. Mais cabeça, pescoço, meu corpo. É uma Agnes Gould. Esse Agnes Gould, vou te contar, incrível. Cruza-me o disco final. Regal Tati, já sei namorar, Sentimental Lady. Jamberli, Just For You e Lalo Vieira. Fêmea Castanha, dois anos. Agnes Gould, na rua do metade, por Rói Norval.